Época de Natal, compras, né? E aí as pessoas se empolgam, mas cuidado, porque golpes e fraudes estão acontecendo a todo momento. E aí tem o problema do PIX. Muitas pessoas acham que o problema de tudo isso é o PIX. Na verdade, são os estelionatários. Então, confira aí a reportagem que a nossa equipe preparou para alertar você que não seja a próxima vítima desses golpes. A dona de casa, Maria da Conceição, usa o PIX com frequência no dia a dia, principalmente para pagar as contas no final do mês. Mas, infelizmente, ela já caiu em golpe pela internet e orienta as pessoas que tomem cuidado a usar o PIX. É que a gente confira os dados que está enviando para a pessoa, que confira certinho se está enviando correto. Ajuda muito nós também, que nós estamos, não precisa ir numa lotérica, não precisa ir lá, paga seus boletos. Eu acho correto, mas tome muito cuidado com o tipo de golpe que ocorre com os PIX. Para vários segmentos e até mesmo uma conta de luz ou transferir algum valor para outra pessoa, o PIX já é o método de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. O PIX revolucionou o modo como as pessoas fazem transações bancárias no Brasil, mas, infelizmente, a ferramenta virou alvo de golpistas. Por isso, é importante saber os principais golpes para não cair neles. Quem utiliza as redes sociais e acompanha os noticiários, com certeza, já ouviu falar do golpe do PIX, ou do golpe do QR Code falso. Exteriores natários utilizam sites fraudulentos, com nomes e falsas contas de luz, para desviar dinheiro dos usuários. Esse e outros tipos de golpes têm se tornado comum em transações online. E é sempre bom checar se os dados são realmente da pessoa para quem deseja enviar o dinheiro. Como explica o delegado titulado Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Rodrigo Camapum. A ferramenta do PIX é algo que veio para facilitar a nossa vida. Entretanto, é necessário cuidado ao realizar o pagamento por esse tipo de ferramenta. Entretanto, alguns links maliciosos, eles geram contas com nomes parecidos de recebedor. Ao efetuar o pagamento, se observe o nome do recebedor. Então, é necessário muita atenção. O PIX funciona por meio de chave de identificação, que podem ser associadas a uma conta bancária, número de telefone celular, CPF ou e-mail. O que agiliza as transações e facilita o dia a dia do consumidor, como é o caso do motorista Kleber Kohl. Pela comodidade, né? De casa mesmo você consegue pagar as contas, não precisa locomover até a cidade, até a lotérica que gosta de fazer antigamente. E é uma ferramenta que veio bem a calhar, ajuda muito no dia a dia nosso. E para se proteger contra esses golpes, é importante sempre seguir medidas de segurança, como não compartilhar informações pessoais, verificar sempre a autenticidade das mensagens e evitar transações com desconhecidos ou sites não confiáveis.